Salve galera, Original Sneakers na área! Eu sou o Thales e seja muito bem-vindo ao canal! Novidades! Outlet Nike, se liga nessa belezura e também tem Jordan! Então bora para os tênis e para os seus valores! 379,90 Essa cor aí tá bacana Tem tênis masculino, feminino Muitos tênis legais 379,90 De 500 reais Eu tinha um desse daí nessa mesma cor 349,90 Essa CW tá muito legal 100 reais ali de desconto, né? Esse daí também Bem neutro, né? 299,90 Esse tênis eu gosto, principalmente do mais claro 279,90 799,90 Ermex 95 529,90 No feminino No feminino tinha chegado Ermex 90 Todo branco Mas Mas Eu estava saindo Eles estavam ainda Para colocar Na prateleira Mas chegou bastante tênis legal Para quem curte aí 279,90 279,90 Então vamos lá Tem muita coisa legal Esse daí eu acho muito top Na Netshoes Estava Um preço bem legal 250 Não sei se já aumentou Por lá Lebrão Um dos 429,90 Eu tô tentando Relembrar os velhos tempos Quando encontrava Tênis top Por 200 reais Janosk Esse tênis eu acho bem legal Também tá com preço bom Esse modelo aqui Na internet Netshoes Kanui Dafit Ele tá com preço bacana Mais barato do que na Outlet Então para quem curtiu Aquele tênis ali Nike SB Show de bola 249,90 329,90 Esse daí é bem legal Bem legal Mesmo Então vamos lá Gravando aí Os nomes aí Para quem quiser Conferir 379,90 Tem alguns tênis Bem legais aí Air Max 97 Calma aí que tá chegando Aproveitar aí Para mandar um salve Mandar um salve aí Para o Leonardo Para o José Para o José E também para o Elvis Os três compraram aí Tênis Aliás Dois compraram tênis E um comprou o chinelo Do Farrell Aliens Um vem para Santos O outro para Bahia O outro Para Rondônia Obrigado aí Obrigado aí Pela confiança E é isso aí Também postei Nos stories Do Instagram Esse tênis Eu acho Muito show de bola Muito show de bola Mesmo Então é isso aí Obrigado aí Aos manos Que compraram Lembrando aí Que amanhã Estarei no Outlet Catarina Lá Só tem pedrada Então quem quiser Comprar alguma coisa Fica de olho aí Nos stories Se eu achar algo legal Com um bom preço Eu posto Nos stories Do Instagram Original Sneakers Underline 229,90 279,90 199 Tá um bom preço 279,90 Mais alguns aí Da área Onde ficam os tênis Femininos Esse é bem legal 379,90 379,90 E é isso aí Bacana aí Tem bastante Numeração aí De Jordan Show de bola Então se liga aí Com essa pedrada aí Primeiro Eu achei muito legal Esse tênis aí Coloquei no pé Fiz um fit aí Engraçado, né Gosto De tênis Ou de qualquer outra coisa Eu não curtia muito Esses tênis assim E hoje Com certeza Eu compraria Só não comprei Porque eu não tinha dinheiro Mas Mas eu achei bacana Muito bonito Esse tênis Gostei E é isso aí Air Max 97 Bonito demais Esse tênis Air Max 97 É um dos meus Prediletos 899,90 Lebron Até tinha mostrado Já no começo do vídeo Olha aí A quantidade Jordan Daora esse tênis aí Eu gostei E é isso aí Mostrar mais alguns aí Nike SB Mais alguns Que estão Expostos Na loja Daqui a pouquinho Aí fazer um On fit Dá uma olhadinha Também no paredão Tem alguns tênis aí Legais 379,90 Em alguns modelos Diferentes Joyride Eu gosto desse tênis aí Joyride Joyride Um belo tênis Um belo tênis Esse daí é show Nike 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 podia voltar Com uns 30% Aí no paredão Adidas Para quem acompanha Para quem acompanha Adidas 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 Nem sempre tinha Bons descontos Pega uns vídeos Antigos aí Na internet Até no meu canal Até no meu canal Mesmo Nos primeiros vídeos Quando ia na Adidas Não tinha desconto Não tinha desconto Agora é o contrário Não sei se eles Revesam aí Mas agora Na Nike Não tem Nunca mais E na Adidas Tem 30% E na Puma 40% No paredão Então volta Nike aí Com os descontos Adicional Porque não está dando Não Se eu for falar Dos últimos 10 tênis Que eu comprei É Adidas E Puma Tem nada De Nike 129,90 Alguns tênis infantis Que a galera Pede também 279,90 Tem uns infantis Que são bem caros 199 Olha que graça Muito legal 149,90 9 Nike Cadê O desconto Adicional Do paredão Então é isso aí Galera Vambora Pro onfit Então é isso aí Coloquei O Air Max No pé Show de bola Então é isso aí Valeu Tamo junto E é nóis Olha as cicatrizes De um skatista E é nóis E é nóis